Quarto Gastronomia e o Vida Namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. Então, até agora o que a gente fez? A gente fez um pouquinho de tapioca, todo mundo tá assim, vivo. A gente tá tomando esse chazinho de estímulo, estimulante do apetite, hipa, né? Que é pra gente continuar com uma fome legal, mesmo ter uma comida de tapioca. E a gente começou a fazer a parte ali do chuchu, tá? O chuchu basicamente vai ser refogado, a gente vai cozinhar ele com um pouquinho de água pra fazer um suflêzinho, tá? Porque assim, você fazer uma alimentação muito demais, radical, com os cafos, a gente sabe que é uma coisa que deixa o pessoal muito estressado demais. Então, a gente precisa, assim, dar algum grau que uma pessoa fala assim, ai, tô comendo uma coisa muito gostosa aqui, então eu vou continuar com essa vida, certo? Os cafos fazemos ter uma relação muito afutiva com o vinho. Então, se você tira tudo que, assim, ele quer comer do queijo, quer comer da massa, quer comer do não sei o quê, ele não passa mais do que uma, duas semanas naquela história. Então, a gente tá fazendo gilho, tá? Mas no forno. A gente tá fazendo alguma coisa de queijo, tá? Mas com chuchu, com os notos de maçala kafa. Então, a gente vai dando uns jeitos pra que a alimentação que a pessoa precisa, assim, e ela queira, assim, ela consiga, assim, certo? Então, assim, em termos das maçalas, a gente tem um conjunto de três maçalas básicas. Uma maçala que é pra tratar a vata, que é pra tratar a pita, que é pra tratar a cava, ok? Essas receitas estão ali na geladeira e tal. Mas, basicamente, o que a gente precisa entender é que a maçala vata, ela vai com as leguminosas, tudo que é um antifonte proteica, porque vata lhe gera pior proteína. Então, tudo a gente que é proteica, a gente costuma cozinhar com a maçala vata pra facilitar o metabolismo de proteína. Se a pessoa é mais vata, a gente usa mais maçala vata. No caso, a gente que come carne, por exemplo, temperaria a carne com maçala vata, por exemplo. Isso. Mas, assim, a carne é uma coisa também, às vezes, muito pesada. E tudo que é muito pesado, a gente usa maçala kafa. Maçala kafa a gente usa principalmente pra carboidratos. Tudo que, assim, é muito... E pesado, ok? É certo. Mas a maçala kafa. Isso. Pros doces, a gente usa o chai, que é uma forma de maçala kafa também, pros doces. Que é aquele que a gente cheiau e que é um gosto maravilhoso de cada momento. A maçala pita, no geral, a gente usa pra... Pra galera mais pita no verão e tal, e principalmente pras coisas mais gordurosas. Se a pessoa não é uma pessoa que tem uma alimentação que usa muito gordura, já é uma pessoa que tem uma alimentação mais vegetariana, a gente usa muito maçala pita no arroz também. Que é uma forma de deixar... Nos carboidratos, deixar aquilo dali mais refrescante. Todos os carboidratos refrescam o sistema em algum grau. Então, a gente põe mais maçala pita ali, ele fica mais refrescante também. Então, maçala pita, se der pra fazer hidrata? Seria principalmente pra gordura. Gordura. Por exemplo, se você tá no verão e tá comendo algum tipo de peixe ou qualquer coisa assim, você seria bastante maçala pita também. Aham. Tá? E a maçala, ela é infinitamente mais poderosa quando a gente usa de uma maneira que a gente cozinha com o óleo, numa maneira de aquecer ela suavemente. Como você explicou ali, ó. É igual a gente vê. Corta ela e depois joga na... Isso. Então, assim, a rigor, a maçala, não é pra você deixar pré-preparada dessa forma como você faz, como a gente faz aqui. Você deixa um monte de tempero e na hora você faz a maçala. Isso aqui se envolve a você ter um monte de tempero disponível, tudo arrumado de melhor, tudo fresquinho. Essa maçala você faz, vai no arborista, faz um, sei lá, um potão daquilo, e aquilo você fica usando. É claro que quanto mais fresco a herda, melhor. Com certeza, mas tem praticidade aí na história. Você vai ficar cuidando só da tua alimentação no teu dia, então se você tiver uma pessoa só pra fazer isso, aí é muito fácil. Mas se você vai ter que dar canto, vem cá. Dá umas espaladas de dedo, assim, que é um negócio que é mais prático, senão fica muito difícil de seguir. A gente tem que conciliar quem que é ideal, que é mais terapêutico, com aquilo que é pragmático no nosso estilo de vida. E ir melhorando a nossa performance ao longo do tempo. Você pode dar mais exemplos diante das cartas e fita que usadas, como você falou aqui, na maçala pita, peixe... É, porque na maçala pita você vai usar em todas as carnes, principalmente fruto do mar, peixe, ovo, eventualmente castanha, banana... Para isso, é qual a maçala? Pita. Tudo que esquenta. Então, por exemplo, eu faço quando eu quero comer banana, e a princípio não era por eu estar comendo banana, eu esquento a maçala pita no guia, cozinho a banana nessa maçala, e aí isso daí tira os efeitos de agravamento de pita que a banana tem. Esse aspecto, assim, mais específico do que eu usar para cada uma das coisas, acaba sendo muita, muita informação. Tá? Então, assim, a maçala kafa, ela é muito boa para você usar, principalmente carboidrato. Batata é carboidrato simples, como as batatas e etc. Está enterrado. Carboidratos complexos, como arroz, trigo, milho... E a maçala vata, principalmente nas coisas que dão pra mim. Repolho, cebola, feijones, ervilhas, lentilhas, etc. Certo? Então, quando a gente faz a putinha, a gente, na geral, sempre usa o mínimo mais duas maçalas. Dependendo da época do ano. Para o chutney, que é o que a gente vai pegar ali a seguir, a gente usa maçala kafa. Mas o chutney, basicamente, é alguma coisa muito picante. Ok? Ok. Ok. Então, agora, vamos tirar algumas dúvidas mais. E aí, daqui a pouco, a gente vai para a cozinha. Certo? Certo. Então, beleza. Legal. E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas.